Bom dia, gente. Então, vamos fazer hoje a conversão da página 85, 86, 90 e 91, certo? Na primeira questão, ele pediu para que a gente escrevesse, né, por extenso, cada um dos números seguintes. Então, o primeiro número aqui, a gente lê como 3 inteiros e 28 centésimos. O segundo número, 2 inteiros e 1 décimo. O terceiro aqui, a gente não tem parte inteira, então a gente lê 23, como tem 3 casas decimais, então é milésimos. Então, a gente vai ler 23 milésimos, certo? E o último aqui para fechar a letra A, 5 inteiros e 400... Por que milésimos? Porque tem 3 casas decimais depois da vírgula, certo? Então, a primeira aí, a letra A está feita aqui. Na letra B, eu tenho 12 inteiros... 4 inteiros e 5 décimos. No segundo número, eu tenho 4 inteiros e 800 e 25 milésimos. E o último aqui, 7 inteiros e 600 e 75 milésimos. Então, tudo que está antes da vírgula é chamado de inteiro e tudo que está depois, a gente vai olhar. Quando tem uma casa só, é décimo. Quando tem duas casas, centésimos. E quando tem três casas, milésimos, certo? Na questão 2, ele falou o seguinte... Uma companhia de cruzeiros marítimos está cruzando os mares com uma nova embarcação, que possui as seguintes características. São 228,081 mil toneladas brutas de embarcação, cujas medidas alcançam as marcas de 72,56 metros de altura, equivalente a um prédio de 24 andares, 65,6 metros de largura e 362 metros de comprimento, 38 metros maior do que a Torre Eiffel, deitada. Os números continuam impressionando. Quando olhamos sua parte interna, 24 elevadores para hóspedes, 18 decks, 42 bares e longas com 184 barman. Todos os números que aparecem no texto podem ser classificados em números naturais? Por quê? Não. Nem todos os números são naturais, porque alguns são números decimais. Ou seja, possuem a parte decimal diferente de zero. Então, são naturais? Vamos lá. Não. Não. Porque alguns números decimais, decimais, ou seja, possuem partes decimais, diferente de zero. Ou seja, os números 228,081 é o número decimal, não o número natural. 72,56 é o número decimal, certo? E qual seria o número natural? 38 metros seria o número natural. Então, bora responder agora a letra B. Escreva nas formas convencionais e popular como se lia os números que aparecem na reportagem apresentada. Então, vamos lá. Então, ele está perguntando aí. 72,56 é a forma convencional, ou seja, é um número que está aparecendo aí como número popular, né? Então, é uma forma convencional. E como é que a gente lê ele? 70,72 inteiros. E 56,56, como tem duas casas decimais, a gente chama de centésimo. E na forma popular, como a gente fala, na forma popular, a gente lê 72,56. Não é assim que a gente lê, a gente fala um número qualquer, 70,72, vírgula, vírgula, 56. O outro número que a gente pode utilizar também é o 65,6. Na forma convencional, como é que a gente lê? 60,65 inteiros e 6 décimos. E aqui, na forma popular, a gente lê 60,65, vírgula, 6. Então, essas são as leituras que a gente faz. A questão 3, ele fala o quê? Na questão 3, eu tenho o seguinte. O paquímetro é um instrumento usado para medir com precisão as dimensões de pequenos objetos. A seguir, são apresentados dois paquímetros digitais, cujos visores indicam a medida de dois objetos diferentes. Observe as imagens e faça o que se pede. Lembre-se de que, nos aparelhos digitais, o ponto representa a vírgula. Então, aí a gente tem o paquímetro 1 e o paquímetro 2. Escreva a medida representada no paquímetro 1. Qual a medida que está aparecendo ali? 25, né? 25,00. Na letra A, 25,00. Na letra B, escreva a medida que representa o paquímetro 2. 56,87. É só olhar o número que está aparecendo aí, viu? Na letra C, os números mostrados no paquímetro 1 e 2 são naturais. Por quê? Na letra C, está perguntando se é natural. Natural são quais números, quais são os números que a gente conhece? Os números naturais, eles são inteiros. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 25, 63. Ó, os dois não são. A gente tem o primeiro, ele pode ser natural. Mas o segundo, ele não é natural. Porque tem o 87 depois da vírgula, certo? Então, o número, o número mostrado no paquímetro 2. Mostrado no paquímetro 2. 2. Não é natural. Porque o número depois da vírgula é diferente de zero. É diferente de zero. E na letra D, ele pergunta o seguinte. Decomponha cada um dos números mostrados nos paquímetros. Na letra B, ele pediu para decompor. Decomponha o seguinte. No paquímetro 1, eu tive o número 25, não é? Decompondo ele, vai ser o quê? 20 mais 5. Certo? Forma o número 25. E no paquímetro 2, eu tenho o número 56,87. Decompondo ele, eu vou ter 50, que é o primeiro número aqui. Mais 6, que ele é inteiro. Mais 0,8, que é o primeiro número depois da vírgula. Mais 0,07. 2 números depois, certo? Na página 89, na questão 4, ele pediu o seguinte. Localize e indique na reta numérica a seguir a posição dos números decimais. A, 5,5. Ou seja, é maior que o 5 e menor que o 6. Está aqui dentro, não é isso? Então, se é 5,5, eu tenho que contar daqui para lá até o 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui é o ponto A, ó. Ponto A, 5,5. No B, ele pediu 4. Se é 4, está em cima do 4 aqui, não é isso? Aqui o ponto B, 4,0. O ponto C, 7,7. Então, é maior que 7 e menor que 8. Então, eu vou contar aqui 7 casas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contei 7 e marquei, ó. Ponto C, 7,7. E o último ponto que ele pediu, 6,3. Maior que 6 e menor que 7. 1, 2, 3. Então, aqui, ó. Ponto D, 6,3. Certo? Questão 5. Ordene os números em ordem crescente e decrescente. Os números decimais que aparecem no cupom fiscal apresentado. Certo? Então, eu vou botar aí. Ele pede para a gente colocar em ordem crescente só os números decimais. Então, é só os valores lá. Quais são os valores? 99,50. O segundo valor, 39,90. 45,00. E o último que ele deu foi 3,90. Pedir o primeiro para a gente fazer na ordem crescente. Se é crescente, é do menor para o maior. Que é o menor desses números? 3,90, não é isso? Então, 3,90 é o menor deles. É o primeiro que eu vou colocar. O segundo menor, 39,90. O terceiro, 45. E por fim, 99,50. Mas ele pediu também para a gente fazer na ordem decrescente. Que é do maior para o menor. Então, é só copiar o contrário, não é isso? 99,50, 45, 39,90 e 3,90. Pronto, terminei a minha questão. Na questão 6, ele pediu para que a gente comparasse alguns números aí. Letra A, 8,69 e 9,1. Na letra B, 28,11 e 28,108. Letra C, 0,09500 e 0,095. Letra D, 49,02 comparar com 45,8. Letra E, 2,08 comparando com 2,0095. Letra F, 5,095. Letra G, 0,81 e 0,8100. Letra H, 10,02. Não vai dar. Fazer atrás da folha, tá? Então, na letra C, na questão 6, ele pediu para a gente comparar os números decimais usando os sinais igual, maior ou menor que, que deve ser utilizado. Então, olhando para aqui, quem é maior, 8 ou 9? 9. Então, a boquinha fica aberta sempre para o maior. 28 e 28. Vou analisar agora o terceiro número. 1 e 1. O próximo, 1 e 0. Quem é maior, 1 ou 0? 1, né? Isso. Então, a boquinha aberta para cá. 0, 0, 0, 0, 9, 9, 5, 5. Opa, e esses zeros aqui? Zero no final não interfere em nada. Então, isso é igual. Eu mostrei no vídeo para vocês que quando a gente tem um zero no final, depois de vírgula, ele não interfere em nada. Então, ele não entra na nossa conta, certo? E aí, quem é maior, 49 ou 45? 49, não é isso? Então, maior para cá. 2,08. 2 está igual. Continuando aqui, a última questão da página 89. Quem é maior? 10, 0, 0, 2. Quem é maior? Então, quem tem o 2 é maior que o 0. 27, 27, 8, 8, 5, 5. Quem é maior, 8 ou 9? O 9. Então, eu vou olhando, então, casa por casa. Então, vocês não podem analisar só pela parte inteira. Quando eles são iguais, eu vou olhando casa por casa decimal. Até achar uma diferente, tá bom? Na página 90, ele começa assim, escreva a medida 44,556 metros obtidos pelas seguintes réguas. Régua de engenheiro com duas casas decimais de precisão. Então, eu quero só com duas casas, com essas duas aqui, ó. Então, como é que eu vou botar na letra A? Se o último número é 6, ele é maior que 5. Então, a casa da frente aqui vai acrescentar 1, não é isso? Então, vai ficar 44,56. Essa é a minha solução para A. Na B, ele pediu uma régua escolar com uma casa decimal. Se ele quer só uma casa decimal, eu tenho que olhar para esse número aqui. Vai ser 44 vírgula. O número daqui é 5. Então, eu aproximo ele e eu digo que é 6. Se eu jogar para uma casa decimal aqui, eu tenho que subir ela também. Se é 5, passa a ser 6. E no último, ele pede para ser uma régua sem casas decimais. Se é sem casas decimais, é só essa parte inteira. Se o número daqui é maior que 5, então, de cá, eu tenho que subir uma casa. É 44, vai passar a ser 45. Essa é a questão 7. A questão 8 pediu o seguinte. A massa de um jogador de tênis foi medida por uma balança com 79,574 quilos. Quais seriam os valores que uma balança que indica apenas uma casa decimal e uma balança que não indica nenhuma casa decimal mostraria? Então, vamos lá. Com uma casa decimal, ele quer só esse número aqui. Se ele quer só esse número, o número antes dele é maior que 5. Se é maior que 5, eu tenho que somar mais um aqui. Então, com zero casas decimais, foi o que ele pediu, o número daqui é maior que 5. Se é maior que 5, eu tenho que somar mais um. 79 mais 1 vai ser 80. Então, com zero casas decimais é 80. Pronto. Essa foi a página 90. A página 91, ele pediu o seguinte, que arredonde o número pi que vale aproximadamente, é o número infinito. O número pi, ele é 3,14159265. Na letra A, ele pediu sem casa decimal nenhuma. Sem casa decimal, o número daqui é maior ou menor que 5? Menor. Se ele é menor, então, sem casa decimal, ele vai continuar sendo 3. Na questão B, ele pediu com uma casa decimal. Uma casa decimal, eu vou analisar aqui, ó. O 4 é maior ou menor que 5? Menor. Então, vai continuar sendo 1. Na letra C, com duas casas decimais. Com duas casas decimais. Essa e essa, ó. O número daqui é menor que 5. Se é menor que 5, vai continuar sendo 3,14. Na letra D, pediu com três casas decimais. Vou olhar aqui, ó. O número daqui é 5, mas aqui é 9. Então, eu vou subir esse número. Ele quer com 3. Então, vai ser 142. 142. Letra E, com 4. Com 4. 1, 2, 3, 4, ó. O número daqui é 9. Se é 9, eu tenho que subir uma casa aqui, né? Então, 3,1416. E na letra F, ele pediu com 5. 1, 2, 3, 4, até o 9 aqui, ó. O número daqui é menor que 5. Se ele é menor que 5, os números daqui vão continuar iguais. Então, vai ser 3,14159. Pronto. Terminada a nossa atividade. Certo? Até a próxima, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.